E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez iremos analisar o personagem Crizonvalstra 0. Isso mesmo, consegui tirar o personagem na minha conta, gastei um pouco de metal elemental 5k, mas valeu muito, muito a pena. Tá bom? Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas, além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Lembrando que os links vão estar na descrição e também temos a opção Seja Membro, assim vocês nos ajudam e ganham benefícios com o canal. Tá aí o personagem, olha que animação braba, olha essa armadura simplesmente linda galera, olha isso. Não tem como, pra mim é a armadura mais bonita do game até o momento, sem sombra de dúvidas. Vamos lá então, propriedades, ataque, energia do dragão e burst laser. Grade de status, o ataque é no máximo, a durabilidade é um pouco baixa, o intervalo é bom, o suporte é no máximo e o controle é bom. Suas skills. A primeira. Brilho carmesim, atira um raio enorme para frente, infligindo 218.96% de dano de ataque aos alvos dentro do alcance. Após um momento, o raio se espalhará para cima mais uma vez, para causar uma vez o dano. É uma habilidade bem legal, com alcance muito bom, e vocês vão poder ver melhor sobre ela no momento da gameplay. Vamos ver os chips equipáveis. O primeiro. Explosão de energia do dragão. Quando o brilho carmesim atinge o alvo em estado de interferência, aumenta os danos em 30%. Lembrando que a segunda skill desse personagem causa interferência, por isso que tem esse chip, e é bem interessante sim, porque aumentar o dano dessa habilidade em 30% é muito bom, principalmente para o PVP, porque é uma habilidade que já tem um dano legal. Segundo chip, impacto acelerado. Registro de dano acelerado em 25%, também bem interessante, e é o que eu estou usando no momento. E por último, aura de energia do dragão. Quando o brilho carmesim é ativado, você recebe um status de invulnerabilidade, que evita que você receba dano. Galera, são três chips muito bons, muito fortes. Eu recomendo que vocês testem cada um e vejam qual melhor se encaixa no seu estilo de gameplay. Mas todos os três são muito úteis. Tá bom? Só lembrando que esse aqui vai ser meio que necessário que você, na segunda skill, tenha disponíveis outros chips e utilize eles para que cause essa quantidade de dano a mais. Vamos para a segunda skill. Ataque carmesim. Executa uma corrida na direção do alvo e causa 386.40% de dano, sem sofrer nenhum dano durante o uso. Essa habilidade, galera, achei muito, muito legal. Porque assim que você vê o seu adversário, claro, se ele estiver em cima do terreno você não consegue, mas numa área livre você vai até ele. E mesmo se você não quiser utilizar ela no adversário e não tiver nenhum obstáculo ou algo no caminho, você pode utilizar ela para se reposicionar durante o PVP, porque ela tem um alcance muito bom. Ela vai bem longe e é muito boa de se utilizar. E no PVP só existe aquele monstro lá na parte de cima, normalmente no meio do mapa, então ele não vai atrapalhar nisso, porque assim que ela vê um alvo ela segue. Entendeu? Mas voltando aqui, vamos ver os chips equipáveis. Primeiro, interferência de aceleração. Causam o status de interferência acelerada ao atingir o alvo. Anula o status de aceleração recém-adquirido. Segundo, interferência para aumento da defesa. Causa um estado de interferência para o aumento da defesa ao atingir o alvo. Anula o status de aceleração recém-adquirido. E por último, interferência no aumento de dano. Causa um status de interferência no aumento de dano ao atingir o alvo. Anula o status de aceleração recém-adquirido. Galera, são 3 chips de interferência bem bons, vamos ser sinceros E um separado em dano, outro em defesa e outro em aceleração Aí você vai escolher qual você prefere que cause a interferência E lembrando que quando você equipar esse chip, você vai causar interferência E pode fazer um combo com esse chip aqui Utilizando essa habilidade e o seu adversário com interferência Você causa 30% a mais de dano com esse raio Que já é um dano bem maneiro que ele dá sem esse chip, tá? Vamos agora para a grade de habilidade do personagem Primeiro, Energia do Dragão Obter o status de Energia do Dragão que não pode ser eliminado a cada 25 segundos Quando seu ataque de habilidade atingir o primeiro alvo A Energia do Dragão será detonada no local E continuará a causar danos ao alvo com o qual ele entra em contato Não é eficaz depois que essa habilidade se espalhar para cima Que o Crimson Glow se espalhará para cima, tá? Que é quando o raio sobe lá da primeira skill No momento da gameplay eu vou mostrar como é essa habilidade Como vocês vão identificar ela Causa tipo uma bola de dano contínuo No momento é fácil de identificar Segunda habilidade Atração de Energia do Dragão O tempo de preparação no Brilho Carmesim é reduzido em 20% Que é a primeira skill do personagem Que é essa aqui, o Brilho Carmesim Então ela tem o cooldown reduzido através da segunda habilidade Terceira habilidade Cometa Carmesim Ao ativar o Crimson Glow No status de Energia do Dragão Que seria isso aqui Ele liberará vários projéteis de energia adicionais Que ignoram o terreno E tem o efeito de Enemy Seeking Que eu acho que é seguir o adversário Para lidar com danos ao alvo Entendeu? Galera, vai soltar mísseis Que vai seguir o seu objetivo, o seu alvo E atravessa terrenos Bem, bem interessante Bem legal Quarta habilidade Ataque Contínuo O ataque Carmesim Que é essa segunda skill Pode ser usado novamente Quando o alvo é atingido Este efeito só pode ser acionado novamente 8 segundos após o uso Galera, aqui começa a se tornar mais interessante ainda Esse personagem Então toda vez que você usar essa habilidade Usou ela, acertou o seu alvo Seu adversário player Se for no PVP Você vai poder usar ela de novo E aí sim Ela entra em cooldown De 8 segundos Então assim galera Bem interessante A gente vai fazer uns combos Bem legais Com esse personagem E por último Ataque Estrela Maléfica Ao ativar o ataque Carmesim No estado de Dragon Energy Que é isso aqui Ela convocará Uma Estrela Maléfica Para irromper E causar danos A todos os seus No caminho Infelizmente essa habilidade Não vai ter como eu mostrar Porque como vocês viram Meu personagem só tem Uma Estrela E não tem essas outras habilidades Liberadas Ainda Mas esse personagem Eu vou colocar 5 estrelas De certeza Como eu falei Ele só tem uma Estrela Não tem aparência As cartas Estou utilizando essa no momento E vamos para o DNA fixo O primeiro Destruição Dinâmica Ao atingir o alvo Com o ataque Carmesim Que é a sua segunda skill A do Dash Reduz a velocidade do alvo E sua velocidade de movimento Em 37,5% Bem interessante Bem bom Porque você vai poder causar Lentidão No seu adversário Galera Então assim Muito bom para o PVP Vale ressaltar Segundo DNA fixo Ativação Energética Do dragão O tempo de espera Do status De energia do dragão Que é aquela energia A primeira habilidade Do personagem É encurtado Pode ser ativado A cada 20 segundos E antes Eu acho que era 25 Então assim Já é uma redução De cooldown Bem legal E por último Estrela Do desespero Ao ativar O brilho Carmesim Que é a sua primeira skill Aquele raio Causa explosões Ao longo De sua trajetória A laser Causando danos A todos os alvos Em seu alcance Então tá aí galera Um personagem bem completo Que já chegou com o DNA Liberado Então assim É um personagem muito bom Muito forte Eu já adianto Que eu recomendo demais Esse personagem E vamos agora testar Para que vocês possam ver Melhor Ele em ação Em gameplay Ter uma melhor noção De suas habilidades E tudo mais Tá bom? Vou colocar aqui no modo desafio Para não ficar tão fácil Já reparem na animação Dele chegando no mapa Quão bonita é a armadura E tudo mais Não se esqueçam galera É um personagem de evento Um evento limitado Um evento que não acontece assim É... Normalmente Demora para aparecer Olha isso Que personagem lindo Olha essa armadura galera Não tem como Muito bonito Tá aqui o ataque O brilho Carmesim Que é o raio Olha aí Aí sobe E aqui o ataque Carmesim Que ele dá o dash É o que eu falei para vocês Dá para vocês se reposicionarem Com essa habilidade É muito rápido E vai bem longe Vamos lá então Começar a gameplay Aqui eu já vou matar um Montão já Olha O ataque Ele vai Só que ele não atravessa terreno Vocês viram que ele bate no terreno Mas vai bem longe Viu o alvo lá em cima Nossa Muito bom Viu aqui Vou derrotar aqui Ó Viu Até que agora atravessou Não atravessou né Ele pulou o terreno Bem dizer Mas atravessar Ele não atravessa Como eu já havia falado Para vocês E ele sempre vai jogar Para cima Então vamos lá Diogo você recomendaria Esse personagem Já estou adiantando Galera Esse personagem no PV É incrível Ele causa muito dano Ele limpa o wave Muito rápido Como eu acabei de mostrar Para vocês Olha que aqui Eu estou mostrando em detalhes Eu estou fazendo Para ser um speedrun Ou algo do tipo Então assim Já adianto Recomendo demais Esse personagem para o PV Ele causa um bom dano Também no boss Não vai ser o mais forte No boss Tá galera Já adianto Não vai ser o cara Que vai causar muito dano Mas resolve Se encaixa bem Em um time Para a rede boss Tá bom Então assim Quesito PV Limpa o wave Recomendo demais Muito bom Contra a boss Vai suprir Não vai ser o mais forte Tá Mas vai suprir Vai ser muito bom Também Muito útil E Diogo E no PVP Você recomendar esse personagem Galera Recomendo demais Tanto é que ele já vai Para a minha equipe Na No raid boss No raid boss não No PVP Porque é um personagem Muito forte Essa habilidade dele Do raio Tem um alcance Muito bom Ele só não vai entrar Agora de cara Na minha equipe Porque ele está Com uma estrela só Mas assim que eu liberar As demais estrelas Desse personagem Com certeza Ele vai para a minha equipe Claro Eu vou ter que treinar Vou ter que aprender Assim como eu recomendo vocês Treinem Aprendam Como o personagem funciona Para depois começar a utilizar Mas eu recomendo Sim Esse personagem No PVP Ele é muito forte Você sabendo utilizar Estando com 5 estrelas Vai ter reset No ataque carmesim Esse raio dele Causa muito dano Assim Pelo alcance que tem É um dano muito bom 50% da vida do seu adversário E dependendo do crítico Até mais E se você tiver acertado A interferência No seu adversário Você tem 30% a mais De dano Utilizando essa habilidade Então assim É bem Forte É bem interessante Eu recomendo demais Em si Eu recomendo esse personagem Num todo Por conta de design E tudo mais Galera Personagem muito bom Quem tiver Pode investir Que vocês não vão Se arrepender Esse é o vídeo de hoje Não se esqueçam De se inscrever Curtir Comentar E compartilhar O vídeo com mais pessoas Além de seguir Nossa página No Instagram E entrar no nosso Discord Os links Vão estar na descrição Qualquer dúvida Deixem no comentário Qualquer dica de vídeo Qualquer ideia Qualquer coisa Estamos aqui Para ajudar Cada um de vocês Esse é o intuito do canal Até a próxima Valeu Falou E fui E... Tchau